Vamos lá pessoal, boa noite galera, bem-vindo a live do Betão Play, relembrar, reviver com muita nostalgia pessoal, mais uma vez aí, estamos aí, o mod S2024, mod muito difícil, complicado, mas não impossível pessoal, vamos que vamos, desafio dos deuses egípcios, continua, e vamos que vamos, super desafio do Betão Play pra vocês, vamos embora, lembrando que a primeira meta pessoal, primeira meta aí, é o fogo, meta de like, 100k de like, meta do PX, link na bio, manda sua mensagem personalizada aí pessoal, para o Betão Play, e ajudar a bater a meta do cenário novo do Betão Play, que vai vir top demais, vamos ver aí pessoal, vai ser top demais, vamos lá, let's go, deixa o like, botar aqui né Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Elaine, boa noite Renato, Ricardo, boa noite, Ricardo melhorou o deck, mais ou menos né, não tem como melhorar muito, porque as cargas são limitadas mesmo, vai ser na sorte mesmo, vai ser na sorte, vai ser na sorte, como sempre né, esse mod é complicado Vamos lá pessoal, let's go, deixa o like, valeu Claudio, obrigado Claudio, pessoal, vou deixar aqui tá, rapidinho, Boa noite, boa noite Boa noite meu rei, Rafa, boa noite Rafa Vamos lá pessoal, let's go, deixa o like, vamos que vamos bater a meta do like Quem vai mandar o controle do Super Nintendo para ativar a animação aí, hein? Quem vai? Boa noite Pablo, tudo bem Pablo? Controle do Super Nintendo para ativar a animação Michel Campos Bravo, falou boa noite, Beto Boa noite Michel Aqui a taca do primeiro turno né Michel Campos Bravo, falou boa noite, rapaziada boa do chat É isso aí Viva São Joel Eita Raul Raul Favaro, Raul Obrigado Raul Tamo junto meu amigo Raul Raul Favaro Bravo, falou boa noite Beto Aí Raul Favaro, boa noite meu amigo Top 1, já chegou chegando hein Eterno Top 1, será possível Raul? Já ativou a animação hein Salve meu amigo Otávio Salve meu amigo Otávio Olha isso cara, os três deus egípcios cara, tá de sacanagem Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, mais trinta braba aí do Raul 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 O brabo Valeu meu amigo Raul Esse Chaves, esse Chaves tá de onda hein Esse Chaves tá de onda hein Que burro Que burro, dá zero pra ele 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 Olha o Milton, olha o Milton Milton, obrigado meu amigo Milton Que burro, dá zero pra ele E o Chaves não para né cara Que burro, dá zero pra ele Que burro, dá zero pra ele Vai ser complicado hein Vai ser complicado esse deck cara Vai depender muito da sorte pessoal Vai depender muito da sorte Vamos ver né Nada impossível né Vai depender muito da sorte Parece que a sorte tá vindo aqui cara A sorte tá vindo aqui no começo Vai acabar Duas vezes a Haurakt Duas vezes Duas vezes cara Aí lá no final não vem nada Aí vem só carta mágica E trep É auto-win aquela carta É a carta dos deuses egípcios As fusões dos deuses egípcios A carta mais suprema aí né Junto com o Exode né Vamos lá pessoal Estamos com a meta também do PX pessoal PX também pessoal Você pode mandar sua mensagem Personalizada até com a sua voz tá Se tiver uma voz boa Bonita aí Pode mandar na live aí Link na bio Ou se não manda IA mesmo Eita Renato Agora já passou Renato Ixi, já tem trepa essa carta hein PX é chato Deu bom ainda Calma Anti-trap é bocada cara Raiva cara Coxa o trap Dragão negro Vamos ver Eu tô falando o que cara Eu tô sentindo Pessoal Eu tô vendo que Lá no início Lá no final Não vai vir nada cara Vocês vão ver só De novo Horax de novo Três vezes seguida Praticamente três vezes seguida cara Tem alguma coisa estranha hein Desafio dos deuses egípcios mais a Horact Nunca ouviu essa carta? A carta dos deuses egípcios Eu vou te mostrar aí Obrigado Obrigado Raio Obrigado Raio Obrigado Raio Obrigado Raio Obrigado Raio Tem no anime? Tem sim Acho que no anime não né? Acho que no filme né? Acho que no filme né? Acho que é no filme Essa daqui ó Vamos lá pessoal Deixa o like Deixa o like Estamos com outros caras de likes 6k de likes já hein só Tá chegando 100k hein Aos pouquinhos A gente vai chegando lá Let's go like Não, 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 não A sorte da gente tá... Não, não é possível cara Não é possível Não é possível Eu tô vendo que as coisas vão complicar mesmo lá na frente hein Quatro vezes Quatro Não Não Mas pode apostar na Mega Sena Betão Coloca a numeração da Horact Duas vezes Obrigado Diego Tristan Caramba velho Que é isso cara O que que tá acontecendo com o nosso deck? É no final não vi nada cara Tô vendo A gente vai passar uma raiva tão grande no final cara Que a gente vai... Acho que vai enfartar dessa vez Quatro vezes cara Minha nossa, minha nossa Isso aí Diego Gastou a sorte toda É cara Não é possível cara Tá vindo toda hora a Horact Ainda vem assim Tô falando pra vocês Tem alguma coisa estranha Tem alguma coisa estranha Lembrando que o aboliço que o atormentador pega com equipe mágica de trap também E... Deixa eu ver aqui Não destrói campo né? Não Pega equipe Não... Não pega efeito Não pega trap Ataca três vezes Não Não Dá pra destruir sim Dá pena do Caiba cara Dá pena do Caiba com umas cartas dessas Ô Caiba Que pena cara Olha 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 Ó Arnaldo É só uma carta que eu tenho e ela vem toda hora cara Ah não vou usar ela não Só da raiva Dessa vez não vou usar não Tá vendo cara? Praticamente cinco vezes cara Desafio dos deuses egípcios mais a Horact Eu já coloquei a Horact porque será difícil o desafio Caramba Vem cinco vezes a Horact Praticamente vem na segunda Uma Duas na primeira rodada e duas na segunda cara É dizer É possível um negócio desse? Qual o desafio? Desafio dos deuses egípcios Lembrando que daqui a pouco vem o faraó né? Boa noite Rodrigo Lima Vamos lá pessoal Olha pessoal Quem mandar um chapéu com bigode aí pessoal Vai ter outra animação aí né pessoal Essa animação o pessoal já viu já né? É uma animação top também junto com esse Essa é a especial de São João Chapéu com bigode Desafio das horas e meia hora será cara? Duvido 2 horas e meia hora eu fecho a live Nesse modo aqui Nesse modo aqui Duvido cara Só se eu tiver com uma sorte da sorte da NASA Hahahaha Só se a gente tiver com uma sorte da NASA Eu não der não Porque eu sei que eu não vou zerar Em meia hora A gente sabe né? Salvei Rafael Salvei Rafael Boa noite Rafael Bem vindo Salvar logo aqui né? Vamos lá Vamos fazer o código para liberar o faraó Ó O Henrique tem que enfrentar todos agora né? Não pode enfrentar o Joey até primeiro né? Ó Ó Norte de metal aí Fábio Let's go like Deixa o like Deixa o like Deixa o like Quase 10k de like Let's go like Desafio de judeus egípcio Olha 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 Não veio dessa vez Olha aí Vocês foram enganados Caraca Cosmo cara Já colocou a Cosmo É para liberar o faraó Ó Olha Paulo Obrigado Paulo Obrigado Paulo Toma Obrigado amigo Você é um amigo Você é um amigo Obrigado pessoal Na Twitch aí Se inscrevendo no canal Valeu Michael Boa noite Eu estou achando que vai dar rinha Desafio dos deuses egípcios Eu estou achando que vai dar rinha hein pessoal Ou não Ha ha Ou não né? Tem que ter colocado tudo né? Ele ataca 3 vezes né? Agora que eu lembrei Mas nem assim eu te ganhei Mas nem assim eu te ganhei Hi Alfred Hi Sammy Hi Hi ma Hi Bear Thank you Thank you Thank you my brother É bem bom Hello Hello Hellcaca Obrigado Hellcaca Helcaca Helcaca Obrigado Helcaca Ulisses Obrigado Simbora Adoro 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 Bota tudo Bota tudo Bota tudo Bota tudo Bota tudo Eu estou fazendo um código para liberar o farol aqui Tá pessoal Então Por isso que eu estou enfrentando esses caras aqui ORACT Bota tudo Bota tudo Eu estou com cara de ressaca Eu estou não cara Estou de boa Bebi mas não bebi muito não ontem não Alisson Dantas deixou 500 likes bravo Mas esses caras são fáceis né Agora é o Joey mesmo Acaba o jogo Porque ele é uma fusão suprema entendeu Então Ela destrói já O adversário Obrigado amigo Você é um amigo Alien Playline VGC Acabou de te seguir Boa noite Alien Obrigado pela inscrição aí meu amigo Olha isso Olha isso Olha isso Mas está bom demais Para acreditar em um negócio desse cara Estou sentindo que a gente não vai ganhar nada no final Meu Deus cara Está bom demais Obrigado Diego Obrigado pela Rosa Só vem Deus Egípcio no começo cara Aí a próxima é Horact Deixou 500 likes bravo Ah dessa vez ele veio não Dessa vez ele veio não Cadê o Ra? Não chegou De vez em quando chega o Ra né É uma belíssima que aí está Para melhor colocação aí De tentativas Horact também né 10k Receba Receba Agora a gente vai enfrentar o village 1 Depois o village 3 E encerrar a primeira rodada Para liberar o Faraó Lembrando que o Faraó já colocou Exódio contra eu já E aí Bora Ulisse Bora simbora Vira de 1 né Boa São três coisas São três coisas Quatro coisas que tem que fazer para liberar o Faraó aqui pessoal Uma delas é aqui Essa aqui é a terceira né Até Mega Moth eu vou tirar cara Não perde? Perde sim cara O deck está limitado cara Não está tão forte assim não Se a gente pegar o guardião do portão O cara a gente perde Deixa eu ver aqui é full Full mágica Mágica pega nele Então Mágica É considerada equipe para ele Aumenta 10k também Ataca duas vezes Jota Jota Fernandes Cara tem o código das cartas Tá? Para liberar Para fazer Eu libero cara Para fazer desafio tá? Mas se você quiser na raça cara Demora um pouco nesse mod Esse mod é horrível para ganhar cartas É muito horrível Mas dá Ei Robson Boa noite Robson Cada dia um show diferente Ei Robson Isso aí Esse é o terceiro desafio nesse mod né pessoal A gente fizeram com magos né Com guerreiros Esse é o terceiro Agora a gente vai enfrentar o velho Pessoal não ganha as cartas Difícil Se eu fosse ganhar todas as cartas aqui Eu acho que ia demorar até o final do ano Esse mod aqui é horrível para ganhar cartas É horrível mesmo Só tá faltando a gente perder para o velho Aí é sacanagem Fazer isso tudo E perder para o velho Aí não Não Salve Twister Salve Gil Ah agora sim Agora veio bom Veio bom Certinho hein Certinho hein Prontinho concluído né pessoal Primeira sequência aí para liberar o farol Segunda e terceira na verdade Liberado ó Amy Schareg Secreto dualista descolocado Processo Evento São São quatro eventos né É de Ebolador É o EPSXE Ok? Acho que não é agora não né Depois né A gente vai alugar aqui logo primeiro Acelera aí Ai mesmo né Não dá para lembrar aí pessoal Tem que salvar Tem que enfrentar o guardião aqui para liberar o mapa Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Lembrando Lembrando pessoal Quem virar sub do canal vai participar do sorteio pessoal Sorteio de Duzentão aí pessoal No PX Dia Trinta desse mês Conto com vocês Super sorteio aí pessoal Let's go Vira o sub do canal Venha participar desse sorteio Ah A musiquinha massa começa agora né Eu estou ligado nesse cara Que esse cara é o rei do É o rei de cara Do Das cartas É o rei É o rei Da defesa Boa noite não é Lucas Beleza Ok Ah Bora simbora Horact Bora simbora Ainda pega equipe Horact 10K Boa noite Clenor Junior Bye bye Eu amo essa carta Tomara que ela venha contra o Seto Kaiba 3 Vamos lá né Arthur Teixeira seja bem vindo Boa Arthur Obrigado Arthur Agora pessoal Agora o segundo código né Para liberar o faraó É o último código Primeiro Primeiro aqui Ganha Volta E vai para o da forest Vem para esse E o último É o Da montanha Valeu Arthur Obrigado Arthur Pessoal que é novo aí Se inscreve no canal Hoje estamos com uma meta De 30 seguidores novos Na live Então você que é novo Se inscreve aí E vamos que vamos Mod Yancet 2024 Mod mais difícil Começou o Play Já zerou Desafio Desafio Os deuses egípcios Cinco cartas Apenas cinco cartas Esse mod Obrigado Diego Que burro da zero para ele Rodrigo Lima Beleza Essa carta aí não pode ser destruída em campo tá pessoal Com ataque Ela tem o poder aí Não tem problema não Aí tira o poder dele Pega o celular mod Pega sim cara É PSX é o emulador Os mod estão disponíveis no grupo Vai ter o Play Link na bio Mais uma espada Agora eu vou usar essa aqui Tá em defesa alguma Tá Isso aqui Destrói em defesa Vamos ver Destrói tá vendo só Destruiu o labirinto Labirinto não Escudo Que não podia ser destruído Receba É mas também assim também é demais né Essa carta destrói todas Quero que você ataque só Isso Ah cara Anti-trap essa carta é Aí é sacanagem Não tem problema não Aqui vai aumentar né Agora que eu lembrei Como eu estou com menos pontos de life ai A Mega Moth não pega tá pessoal Ela Tem um efeito também a Mega Moth Então a Mega Moth não vai pegar Por enquanto Tem problema não Não tem problema não cara Não tem problema não Olha ai ó Tiago Vieira Bravo falou boa noite Betray Boa noite Tiagão Tudo bem meu amigo Tiago Tiago Vieira Bravo falou o que aconteceu ontem Jovem Ah ontem Ontem Não teve live né Tiago Não tinha avisado onde antes Ontem o Betão foi encerrar o São João né Aí Victor boa noite Tem que voltar É um código tá pessoal Aqui tá liberar Pra liberar o farol é um código aqui ó Tem que ser em ordem A gente A gente A gente foi Encerrar o São João Caruaru aqui João Gomes E a Loki No final Foi bom show Maravilhoso Então a gente encerrou o São João 2024 É isso ai Então pessoal olha Esse código é aqui ó Começa pelo da montanha Esse daqui pro ultimo Elenilson Brabo falou boa noite Mestre A gente olha o Elenilson ai cara Quanto tempo Elenilson Tudo bem meu amigo Elenilson Quanto tempo né cara Elenilson ai é brabo também Vamo lá pessoal Deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like Boa noite Felipe Silva Boa noite meu amigo Luiz Fábio de Melo de Morde em Ancet Isso ai Luiz Elenilson Brabo falou tudo bem Você é verdade Tudo tranquilo meu amigo Graças a Deus Olá Alex Beleza não tem problema Eu fico imaginando agora né Deixa o velho 10 mil e pouco vai dar Não deu nem 10 mil Não deu nem 10 mil Beleza GG Pancada né cara Uma pancada daquelas Linda pancada Mais uma vitória Vamo simbora pessoal Tiago Vieira Bravo falou que a apelação Essa jovem As caras estão vindo cara Mas no final vai vir nenhuma Vê se vocês vão ver só cara Não vai vir nada Escuta o que eu estou dizendo no final Escuta o que eu estou dizendo Não vai vir nada É Mod Est Cara você pode ir Ah Lucas você pode ir no fruido elo O É fruido elo tá Colocar em uma defesa né Que isso ai Calma ai né Calabres Calma ai né Calabres Calma ai né Não foi suficiente Deixa eu ver se pode É Destrói Hum E agora hein Desafio Desafio sim E agora hein Tiago E ainda bravo falou Veio bom cara Mas o problema é que Vamo ver né Vamo ver ai Vamo ver ai Uma luz do fim do túnel ainda Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Não 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 veio bom pessoal olá Thiago cara tem nada não mas pode ser qualquer um aí é Nilson mas o problema é esse mod né cara o problema é esse mod que é difícil o problema é esse mod mas a gente vai conseguir relax a gente vai conseguir Nilson a gente vai conseguir esse desafio eu acredito no coração das caixas que vai vir a Horax X no final 7 em 5 vezes em seguida olha eu já pensou obrigado Rodrigo obrigadíssimo aí pela frango esse cara aqui é fraco e o rinho é o outro valeu Rodrigo 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 Obrigadíssimo Rodrigo será que agora será que agora é como eu baixo link na bio entra no grupo vai ter um play é essa daqui é pegar tá essa pega se ele colocar mariposa pega essa aqui menos uma mariposa menos uma né valeu Gil valeu Gil sim sim 12 vezes mais difícil 12 vezes oxê oxê tu acha que vou ter medo disso aí tu acha que vou ter medo disso aí é sério isso é desafio dos deuses egípcios mais receba receba buuuu é isso aí pessoal brabo demais né cara a gente conseguiu aí vitória né fusão fusão dos judeus egípcios é o alto win essa carta se chama Horact uma carta muito poderosa aí né mas é difícil de evocar ela porque é só uma eu tenho que enfrentar os dois agora depois de montanha já era enfrenta faraó e faraó em fi pode dar bom pode dar ruim mas o faraó é de boa né nos deuses é É sério o negócio desse, cara, é sério É sério Não é possível, cara Tem que ver toda hora essa carta, logo no início Caramba, velho O RDG tá ajudando a gente no começo, né? Toda hora, Horacti, cara, foi a carta que mais veio, cara Isso, metodo, é auto-win Auto-win, pessoal Ela é tipo uma carta muito poderosa, né? Boa Pelo menos o guardião do portão, ele não coloca o banhão E era ele, hein? Olha isso Tchau, guardião Que burro dá zero pra ele Aí, Neto Agora mesmo assim, ele pode ganhar, hein? Pessoal, que é 4 mil que tirou, né? Ganhou Olha a carta que ele colocou, velho Tanta carta pra ele colocar Ele colocou esse, esse inseto, cara Olha isso Tirou 3K meu, cara É, cara É, cara Tanta carta pra ele colocar Ele colocou logo essa, cara Ricardo Lopes de Ara Valeu, Paulo Obrigado, Paulo Pelo brabo Boa Última duelista Estamos no loja aí, pessoal E antes de desafio dos deuses egípcios Dentro da tela, pessoal Vamos embora Marcos Vinícius deixou 500 likes Tem que refazer pra liberar Não, não Ou você coloca o código Ou Você ganha no faraó, né? É bem fácil ganhar no faraó, né? As vezes o faraó vem difícil, as vezes não Depende Ele ataca no primeiro turno Que pura, ajuda a gente, né? Ei, Santran Thank you, Santran Não tem como perder uma dessa, cara Duas espadas Tá de brincadeira Logo, duas espadas Não tem como perder mais uma pessoa Obrigado Funprong Não tem como perder mais, pessoal Acabou Olha ela aí Olha ela aí Mas não pode... É, cara Tem um detalhe, pessoal Não pode ser destruído em campo, ó Apeitando mágicas ou trap Tem esse detalhe Ele quer segurar aí, ué Vinícius Castro deixou 500 likes bravo Tem efeito dos monstros ainda Esse mod tem efeito E os efeitos aqui são insano Agora sim Agora dá pra ganhar Boa É, ataca duas vezes Não tem problema, não Meu Deus do céu Olha o Marcos Valeu, Thiago Obrigado, Thiagão Não, meu Deus do céu Receba Não, meu Deus do céu Receba É brincadeira Um negócio desse Guardião, cara Qual que é o Guardião? GG GG Quando eu falo que é GG GG Quando eu falo que é GG, é GG Slyfe, dragão do céu Ataque Ganhamos dessa vez Mais uma vitória Quase o faraó, pessoal Depois desse personagem agora A gente enfrenta o faraó O faraó Às vezes vem fácil Às vezes vem difícil Não sabe A gente não sabe, cara Valeu, Vinícius Obrigadíssimo Para os likes E aí, pessoal Olha aí 31k, hein É, ele ataca no primeiro turno Então, se colocar a equipe boa nele Já ganha, já No primeiro turno É isso aí Valeu, Diego Tristan Eu acho que ele não coloca não, pessoal O jogo podia ter online É isso aí, Igor King, né King Eu adoro que tudo vem assim Adoro que tudo vem assim Meu Deus Eu amo também o Dragão de Rá, né, cara O Dragão de Rá é demais É muito forte o Dragão de Rá, cara Vitória, Debetão Eita, 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 eita Ele apela, Thiago Ele apela assim 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 Mas tem um pobreza, né Ele saía Decisões que a gente tem que fazer agora Ah, Megamorf não pega dele, não Atacando no primeiro turno Tiago Vieira Bravo Falou com virada pra baixo Olha isso aí, cara Com 7K GG GG Chezaço Tirando um onda aí de Betão Tirando um onda de Betão, cara Olha isso 14K Toma Liberamos o faraó A gente vai enfrentar agora o faraó Valeu Olha aí A gente vai enfrentar agora o faraó Obrigadíssimo pelo fogo Mais um Mais um Valeu, Thiago Vamos lá, pessoal O faraó pode colocar os olhos contra a gente Mas acho difícil, né Só se os deuses agirem Precisa ficar pro último, né Acho difícil Mas não é impossível Isso daí ficou muito apelão Não ficou, não, cara Se vier as cartas anti-trap Já ganha na primeira rodada também Tá apelão agora, né Mas lá no final vai demorar É, veio o faraó, né E agora, e agora, pessoal E agora, hein Mas é assim, né Tem o que fazer Pelo menos o Megamoth não pega dele mais O que é isso aí? Tiago Vieira Bravo falou nem precisa Oi, biju Onde o da mãe faraó, né Cara Ai, ai, ai Qual o número da placa De placa Não, não, não teve Não teve, né, cara Não teve Nem a placa eu vi, cara Só vi o voo Não é possível, cara Obrigado, Paulo Obrigado pelo brabo Pessoal, vamos lá, pessoal Let's go Deixa o like aí, pessoal Estamos com quase Quase 40k de like, hein Especial desafio Apenas cartas Cartas, né Desafios dos deuses egípcios Vamos lá de novo Não tenho medo do faraó, não Não tenho medo do faraó Venha, faraó Venha Clemar Obrigado, Clemar Não tenho medo do faraó Olha, falei pra vocês Eu não tenho medo dele Olha o que veio Agora vai dar bom Escuta o que eu tô dizendo Show muirro deixou 500 likes bravo Cascatola mágica Olha isso Olha o que as cartolas mágicas fez Ah não, cara Ele quer colocar Ele quer colocar o exórdia, cara Só pode ser Pode ser Não é possível De novo não, cara Eles olham de novo não Salve, Alisson Não colocou, não colocou Ainda bem Ah não, cara Olha isso aí Obrigado, Jackson Olha isso Olha isso Ainda bem que eu deixei o raio ali, né Valeu, Gil Será agora? Mas ainda não Mas temos uma coisa pra ele Boa Nem coloquei a espada, cara Nem coloquei Nem coloquei Nem coloquei Ganhamos Boa, moleque Ele não colocou Ele não colocou exórdia Então é GG pra gente Vamos conseguir o relíquias Aí Zé Vargas Cara, isso aqui eu liberei as cartas, tá Pra fazer os desafios O faraó levou, hein, pessoal Descontei a raiva Boa, moleque Calma, Rodrigo Não vai ficar com isso, não Depende do desafio Depende do desafio Por enquanto tá fácil Mas lá na frente Acho que vai ser uma Uma agonia danada Pra enfrentar os caras aí Antitrap Praticamente é um turno só Pra vencer Salão do sudado da Itália Ela aí, Antônio Obrigado, Antônio Fez os códigos Fez os códigos Pra liberar Pra liberar os desafios, né Pra zerar, não Pra zerar A gente nunca faz, não Agora pra fazer os desafios, sim Valeu, Jackson Olha o Jackson Sai de novo De volta aí E aí, Jackson Vai ficar agora pra sempre Agora, cara Inverno, né Chegou o inverno Agora vai ficar em casa, né Não tem como, né Agora tem que ver o Betão Agora Até acabar o inverno Dois meses, hein Agora quero ver Libera com tudo Libera do próprio emulador Beleza Tá em defesa? Não tá, né Mas é assim Vai ver coisa boa Tava com saudade dela, cara Mas não que tenha aparecido Pô, moleque Ganhamos mais uma vitória Pessoal Tiago Vieira Brabo Falou que isso vem Tiago Vieira Brabo Falou é só usa que acaba É só usa que acaba Tipo exórdia, né Elemilson deixou 500 likes, Brabo Ih, acho que era dois Ah, mas eu me esqueço aqui, cara Muito bom, foge Tiago Vieira Brabo Falou efeito Lugado demais É não Deixa eu treinar Todos os mods Que tem essa carta Ela é assim mesmo É uma carta suprema Super suprema Tiago Horax é uma carta suprema É melhor do que o exórdia? Acho que sim Só que o exórdia é melhor, né Cara É mais fantástico Tem animação Tem aquela emoção, né Essa daqui É boa, só Primeiro turno é boa Mó de assistir 2024 Não, não, não Pessoal, não é possível Vou jogar na mega-sena A numeração dela é Pessoal, não é possível Um negócio desse, não Ainda vou colocar 10 mil Ah, não pega, não Eu não tenho culpa Se o RNG está ajudando Ajuda a RNG no final Também Tiago Vieira Bravo Falou Ai, que isso Viu bom, cara De novo, né Cara, a gente vai passar Uma raiva No final Eu estou sentindo Aí, tio Sanleo Alisson Bruno Bravo Falou OP Aí, Lenilson Ah, não é eu não, cara Tiago Driver Bravo Falou Cheguei E trouxe sorte Tiago Driver O RNG está ajudando, pessoal Não tenho culpa, cara Toda vez Vem ela no começo Não tenho culpa O Betão Não tem culpa O Betão Tem sorte Tá demais, cara Essa carta A carta que mais Veio do meu horário Foi ela Incrível Boa noite, Yogo É, por que eu fui falar Por que eu fui falar Ei, Datão Você pode farmar Ou liberar as cartas Para fazer desafio Quem mandar um chapéu com bigode Agora aí Eu acho que vai dar azar Chapéu com bigode Vai dar azar Eu não tenho culpa Chapéu com bigode Cara Pessoal Eu estou assim, cara Mas Viva São João Olha ele aí Dançarino O Betão Esse aí Eu nunca vi Nunca vi não Dançar tanto assim Não, cara Será que eu fiz isso No party ontem, cara? Alguém filmou? Ainda bem que não, hein? Valeu, pessoal Obrigadíssimo Tamo junto Duas espadas Cilindro Cara Eu acho que Eu não fiz live ontem Caralho Toda sorte de ontem Vem para hoje Mas pode ter sido, cara Não é possível Um negócio desse Ele me atacou Ele me atacou Ele me atacou Vou lá, cilindro Vou lá, cilindro Ativa Devolve 3.900 De life Toma Levou Beleza E aí, burguai Hi, burguai É, mais ou menos Tem muita carta aqui ainda Então eu vou ver Não, não é agora não, Tiagão Não é agora não, Tiagão Não é agora não, Tiagão Calma Tem duas rodadas ainda Dá pra aproveitar Muita coisa Dá pra aproveitar Muita coisa Vai, dá bom Beleza Beleza Tiago Vieira brava Falou É, não vai dar bom agora Será? Será? Será que vai vir agora Horact? Acho que não Hum Vê uma, né? Vê uma Beleza Não tem problema Slife é dragão do céu Ha, 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 ha GG, burguai É, cara Vê certo, né? Vê bom Vê bom Tá chegando, né, pessoal? Tá chegando a reta final Falta só dois adversários E agora o bicho vai pegar Como os adversários Vai enfrentar a gente Tiago Vieira bravo Falou Natan Desafio Dos deuses Ejipícios Animal É, mas A próxima é a reta final A próxima é a reta final Tiago Aí o bicho pega, né? Lembra esse Guardião Do portão Toda hora Tiago Driver bravo Falou Betão Tá com tudo HJ Hoje tá demais, hein, pessoal Hoje tá demais, cara A sorte de ontem Vem pra hoje, cara A sorte de ontem Vem pra hoje Tô falando pra vocês Desafio De judeus Egípcios Tiago Vieira bravo Falou Deuses Egípcios É, deuses Deuses Egípcios Olha ela aí Ela voltou Horacti Ative O infinito Uou 20k 20k Olha o Iagão, olha isso, cara! 20k de ataque Auto-win Tá muito amostradinho, né, cara? O Betão tá muito amostradinho hoje Tá muito amostradinho esse Betão Vamos ver na reta final Esse é o meu grande medo Esse é o meu grande medo Link na bio? Se não pegar, cara Copia o link e coloca o teu navegador que pega, tá, Thiago? Thiago não é Rogério, né? Copia o link Coloca o teu navegador que pega As vezes o TikTok buga Deixa eu ver aqui, né? Daniel Sprott deixou 500 likes Não, não é de jeito não, cara Ele pode colocar Hero, né? Não sei se ele tem, né? Quase, cara! Faltou pouco, 300 pontos só Eu gosto assim É amostradinho, Betão Muito bom Beleza, colocou lá Não tem problema não Receba! Boa, moleque! É isso aí, pessoal! Agora! É agora! É agora! É agora! É agora! Vamos ver agora, Betão Sua sorte acabou Sua sorte acabou, Betão Sua sorte acabou É... Betão, eu tô com problema não Eu não estou achando um link Link na bio, Rogério Link no meu perfil, tá? Copiei o link Coloca o teu navegador Se não pegar, tá? No TikTok Se pegar, só apertar no link Que aparece lá o grupo de Betão Play Vamos lá, pessoal! Let's go! Vamos lá, pessoal! Lembrando, pessoal! Meta do PX aqui, pessoal! Meta do novo cenário do Betão Play Link na bio Pra ajudar aí Bater essa merda Olha aí, ó! Link na bio! Ei, Thiago Vieira! Esse mod, sim! Demorava até o final do ano, cara! Aí fica repetitivo demais! Thiago Vieira deixou 500 likes, bravo! Vitor Pedroso Castilho seja bem-vindo Thiago driver, bravo, falou bugou Bugou, bugou, me voltou Thiago, Vieira bravo falou KKK tá igual Remix LKK Dá uma travadinha, tá? Pessoal, dá uma travadinha aí Mas acho que volta Deixa eu ver aqui seca a internet É não Thiago driver, bravo, falou a sorte do Homem Virando Hahahaha E voltamos! E voltamos! Voltou! Vamo lá! Vamo lá pessoal! Let's go! Deixa o like! Deixa o like! Vamo simbora! Já começamos bem! Já começamos bem! Já começamos bem! DRAGÃO DE RÁ! Já começamos bem né? Vamo ver lá no Kaiba Já começamos ótimo! Obelisco, o Atamentador! Olha ele aí, Mc Mariano A sorte de ontem foi pra hoje, cara, não é possível Primeira vitória concluída com sucesso, hein? Espero que venha mais Porque agora o bicho pega, né? Os dois são fáceis, né? Obrigado, Thiago Olha o Thiago aí, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos bater a meta do Frogo Eu tô muito amostradinho Eu tô muito amostradinho hoje, cara Só pode ser, cara Olha isso Tô muito amostradinho, cara É inacreditável o negócio desse Mc Mariano, bravo, falou e chama só de Mariano que tá bom Mc Mariano Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha isso Vai chegar a 20 Quase Tô estranhando, cara Tô estranhando Tô com muita sorte demais hoje Essa sorte tá demais É a voz de Google, cara É a voz de Google É a voz de Google que manda Onde é isso aí? Olha isso Quase 20k, cara De ataque E a voz de Google que manda Desafio dos deuses egípcios Vamos ver agora, né? Vamos ver agora o top 4, né? Vamos ver agora os top 4 mais difíceis, né? Vamos ver Vamos ver se a gente tá com essa sorte toda agora Vamos ver Agora o bicho Vê o bom, né? Vê o só bom Vê o só bom Vamos ver Excelente Desafio dos dragões A gente vai fazer Tá bem Olha aí O certo é esse daqui, né? Vamos lá Tem que fazer, não É o jeito Mas acho que ele vai colocar o guardilho no portão Esse é o problema Esse é o grande problema Deixa eu ir mó defesa Não colocou! Eu tô falando, cara Que as coisas estão tudo Dando tudo certo hoje, cara É impossível um negócio desse Olha isso Tá de brincadeira, né? Ah, trap, né, cara? Eu me confundi agora Só o belíssimo ganha, cara Boa, moleque Ele não colocou o guardilho no portão, pessoal Incrível, né, cara? Dificilmente ele não coloca, né? Não colocou Principalmente a equipe, né? Tiago Vieira Bravo Falou ele a TK3X Tá dando tudo certo, cara Eu gostei assim Amor, trapinho Ei, Tiago Tiago Vieira Sim Amor, trapinho Raul Favaro Tiago Milton Top 3 aqui, pessoal Top 3 Quem vai tirar o Raul Da primeira colocação, hein? Tem alguém que vai tirar o Raul? Apenas um controle do Super Nintendo Tiago tem como tirar Milton, não Milton, acho que Milton tem dois controles, hein, Milton Eita, Tiagão aí, mandou aí mais um controle O que tu seja bem-vindo Obrigado Tiago Vieira E agora, Raul? Tiago Vieira Bravo Falou isso, é bem-vindo Homem é brabo, cara Em nove χ, eu vou me tráber ay, Malu� Eu gostei assim Amor, trapinho Eu gostei assim Amor, trapinho Eu gostei assim Amor, trapinho Amor, trapinho Amor, trapinho Eu gostei assim Amor, trapinho O que foi, Kitana? O que foi, Kitana? O Thiago Driver bravo falou que esse é do azar. Olha esse cara, velho! Perdi, pessoal! Esse deu azar, toda hora esse cara aqui que deu azar, né, cara? Que raiva desse caíba, caramba! Não! Eu gostei assim! Boa noite, Priscila! Boa noite, José! Tiago, brigadíssimo aí! Tiago Driver, Raul Favaro, Tiago Vieira, dois Tiagão, hein? Dois Tiago contra o Raul! Será que vai dar? O Raul é... O Raul é brabo aí, cara! O Raul é brabo aí, pessoal! O Raul é brabo! Eu gostei assim! Eu gostei assim! Eu gostei assim! Viva São João! Eu gostei assim! 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 Raul Favaro Eu não sei porque o Thiago Driver não tá aqui no ranking O Tito toca vez buga Se alguém Se alguém souber Como é que resolve isso aqui Ô Thiago, cadê tua foto aqui Tem terceiro Obrigado meu amigo Tamo junto, Deus abençoe Tá pessoal Viva Zé Joel Viva Zé Joel Olha os caras bulgaram Os caras bulgaram Os caras bulgaram Não aguento cara Calma Calma aí cara Olha os caras bulgaram até a animação Obrigado Thiago Driver Raul Favaro Thiago Vieira mandou Um sapo Um sapo Um sapo Mas espera Que doação é essa aí cara? Doação nova daí Por isso que bugou cara Obrigado pessoal Valeu Vamos embora pessoal A sorte acabou A gente vai voltar A gente vai voltar Eu vou vir com tudo Eu vou vir com tudo cara Caiba Me espera Me espera Vou chegar aí Até o controle bugou cara Até o controle bugou cara Vou conectar aqui de novo Valeu Valeu Uou Cara Mostradinho não para mais cara Que loucura Calma aí pessoal Foi no quanto Você é mostradinho cara Caraca 70 cara 70 cara Vai acabar Vai acabar Antes do caiba acaba pessoal Antes do caiba acaba Antes do caiba acaba Olha aí Já colocamos a Horact Raul Raul Eterno top 1 Agora é top 2 São 70 cara Tá 70 mostradinho cara Olha isso cara Olha isso Olha isso Mais uma vez O Thiago Driver Thiago O infelizmente O Torranco não está aparecendo aqui Não sei Será que Tem alguma a ver Com moderação cara Tu sou um moderador né Acho que ela tem que mudar lá Para tirar o moderador Para ficar Junto também Acho que deve ser isso Mas não a ver não O Christian chega aí E manda também Nada a ver não Não sei cara O TikTok é meio bugado né É o TikTok Infinite Na verdade Vamos lá pessoal Let's go né Comerciais passaram Os comerciais passaram Agora Voltamos para a realidade É porque o teu aí Não tem Essa animação aqui Não tem Essa animação aqui não tem Que é uma animação nova Entendeu? Não tem Eu tenho que colocar na lista Só se colocar manual né Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa manual aqui Deixa eu colocar manual Para ver É Tem um manual aqui Tem como colocar manual Não é possível Não é possível cara Pode não É Carleane Boa noite Nome dele Ander Ander E talo Boa noite talo Vamos embora Desafio dos deuses egípcios Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Conta esses dois Esse cara Vem tudo certo Dois espadas Na próxima Vem Horact Deixa eu ver só Horact Cara Eu acho que eu conheço Muito para o meu baralho Por isso que eu sei Quando vem Receba Boa Horact Boa moleque Fala Betão Aê Deolane Bezerra Oficial Deolane Bezerra Oficial Obrigado 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 Pessoal Que joguei Esse é Pokémon Samuel Esse aqui é o Yu-Gi-Oh Formel de Mármores Tiago A maior audiência De 2004 Só manual Tu manda uma doação Aí Tu avisa Tu tem que mandar Alguma doação Para pegar Mas deixa eu terminar Esse duelo Porque esse duelo Está meio ruim Só da vitória Que burro Está zero Para ele Pelo José Beleza Olha aí Nossa Vê bom Agora pode mandar Pessoal Fiquei devendo Uma animação Para o Tiago Se ele mandar Alguma coisa Já ganha Já Já coloca A animação Eeeee A nova Gio 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 Pessoal Que não é Slai Slai E aí E aí E aí E aí E aí Essa animação é da Galáxia, tá pessoal? Só que a Galáxia, a gente não colocou mais a animação da Galáxia, né pessoal? Vou dar uma prioridade amanhã. Vou colocar uma animação bem massa para a Galáxia. Será que a gente consegue amanhã? Só amanhã, tá pessoal? Hoje não. É, tá demais a animação, né cara? Vamos lá, né pessoal? Agora... Está dada a lagarda, a lagarda. Vamos ver aqui. Quem vai ganhar? Betão ou Caiba? Betão ou Caiba? Agora é a hora. Tá 1x0 para o Caiba. Espero que agora a gente vença. Let's go. Espada da Luz reveladora no começo. Uma delícia. Boa moleque. Seto Caiba 3. Vem se embora. Olha isso. Não colocou, hein? Obelisco. Um atormentador. Vou deixar um desse aqui. Lembrando que ele vai atacar 3 vezes, né? Oh! Faça, 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 faça. Boa moleque! Vencemos o Seto Caiba e agora mais difícil. Não tem o Abelisco no Juguio? Tem sim. Obrigado, Alineus. Alineus saía. Alineus mudou brabo! Já, já, já sim, cara. Alineus saía, Alineus saía. Saudações, irmãs do México. É Jonathan Paris, México. Muitas graças, amigos do México. Gosto muito do México. Streamer muito bem. Gosto muito do Kula. Tendo aqui com o Fighter 2002. Kula! Bora, simbora! É de Diogo. Aqui em Portugal, mais uma noite com o Betão. Aí sim, cara. Adoro quando ele é assim. Eu amo! MT Mariano Bravo falou aí sim. Já ganhamos aqui, cara. Mas tem um porém, né, cara? Ele tem um deus egípcio, né, cara? Tem que ver direitinho. Esse aqui tem os deus egípcios, né? Então coloca esse daqui. Vamos ver, cara. Melhor armadilha. Deixa eu colocar. Eu sabia. Tá vendo só? Deu sorte. BOOM! Ixi, que é isso? Berg! Berg, César! Olha o Berg aí, cara! Berg! Berg! X1 de rosas! Nossa, cara! Olha o Berg! Olha o Berg! O Berg vai bater? O Thiago? Será possível? O Berg vai bater o Thiago? Não, o Thiago tá muito longe. Obrigado, Berg! Obrigado, Berg! É, tem que mandar muita rosa. Obrigado, Berg! Deus abençoe, meu amigo Berg! Obrigado, cara! Valeu! 169 rosas, cara! Pô, meu! Rei da rosas! Agora é minha vez, né? César Bravo falou com ele. 169! Poxa, tem mais? Tem mais? Tem mais? Olha aí! Mais 37, totalizando 206 rosas! Mas pra bater, cara, pra bater... Pra bater o Eleni, o Thiago aqui, cara, eu tenho que mandar mais 500 e pouca, cara! 540! Pra bater aqui, ó! Top 1 do Thiago! É, tô vendo aqui. É, o homem tá brabo hoje. O Thiago tá brabo hoje, cara! Nenhum Raul aguentou? O Raul saiu já! 500 likes brabo. Tiago, Vieira brabo, falou-se eu e não. 500 rosas, eu mando 500 TV. Viva São João! Esse Betão, esse Betão dança, cara. Nossa, cara. Estou dançando demais. Incrível. Obrigado, Thiago Drive. Thiago Drive. Thiago Drive está na segunda posição. É porque não está aparecendo aqui, tá? Mas está na segunda posição. O Thiago Drive. Thiago, Vieira Bravo falou espada Betão. É, vou colocar espada. Olha a amostradinha. Olha o Thiago Drive aí. Olha o Thiago aí. Olha o Thiago aí. Não é possível. Vou colocar, vou colocar. Obrigado, Thiago Drive. Obrigado, Thiago. É, vou colocar aqui. Beleza. Obrigado, Thiago Drive. Mandou 10 fogo. E Bag mandou 13. 13 tiktok. Valeu, meu amigo. Agora é minha vez, hein? Agora é minha vez, cara. Como é que eu vou fazer aqui, hein? Não tem como, né? Ah, a gente ganha de qualquer jeito, pessoal. Ganhamos, ganhamos. GG para a gente aí. GG. Ele ataca 3 vezes. Não, ainda não, né? Fazendo os cálculos direitinho, não dá não, cara. Olha isso. Está com 11 mil, cara. Ah, não. Tudo bem. Thiago, Vieira Bravo falou que é ruim, conta KKK. É, mas a gente ganhou de qualquer jeito. A gente ganhou. A gente ganhou, a gente ganhou. GG para a gente. GG. Tem que humilhar. Ei, Alberto, boa noite, Alberto MG. Falta um só agora, pessoal. Falta só um só. Vai dar certo? Meu Cesar Bravo falou da porra. Chegou a hora, hein? Thiago Driver! Caraca, o Thiago, pessoal. Deixa eu ver quantos controles o Thiago mandou aqui, Kajá. Tiago, o rei dos controles? É isso? Quatro controles, cara. Olha isso. Segunda posição, tá, pessoal? O Thiago deve estar na segunda posição, porque não aparece. Tiago, o rei dos controles, cara. Novo apelido agora, Tiagão. Pegou, hein? Já era, cara. Pegou, já era. Tiago Driver, bravo, falo 5 agora. Eita, Tiago Driver! Tiago, falta dois controles pra passar o nosso amigo aí, Thiago Vieira, hein? Não vai aparecer aqui, mas pela pontuação, tá lá na primeira colocação. Beleza? Só mais dois. Tiago vs Tiago. Olha aí, ó, cara. Quem diria, hein? Tiago vs Tiago, cara? Pessoal, olha o que veio, cara, pra mim, cara. Olha o que veio, cara. Olha o que veio, cara. Olha o que veio, cara. No final, cara. No último. No último. No último, vem assim, cara. Não é possível um negócio desse. O que veio fazer na hora dessa? Diz aí, pessoal. O que fazer na hora dessa? Dica para o Betão. O que fazer? Colocar a armadilha e torcer pra sorte. Tem o que fazer, né, pessoal? Qualquer gente perde, né? Ele, Nilson, deixou 500 likes, bravo. Vamos ver o vídeo, Tony. Tiago, driver, bravo, falou isso aí mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é possível. Olha o que veio pra ele, cara. Guardião do portão com a equipe. Só isso. Nossa, excelente. Olha que sacanagem, cara. Olha isso. Jogo mentiroso. Ô, Arnaldo. O que é isso, Arnaldo? Ajuda a gente aí, Arnaldo. Lembra do que, pessoal? Os caras mandaram lá no grupo, pessoal, um bonequinho pra dar porrada, cara, aqui, ó. Na live. Novo cenário. Só no novo cenário, né, pessoal? Acho que não... Vamos ver. Tem que colocar ele aqui, mais ou menos aqui, né? Pra dar porrada nele. Os caras são uma onda, cara. Não sei, pessoal, o que era pra fazer. Porque ele tá... Deixar a salamandra. A salamandra é boa quando é contra... Não pega, né, cara? O problema é que só pega no obelisco, só. Os dois monstros não pegam. Sacanagem, cara. A gente tava indo tão bem, cara. Tão bem, cara. Chega no último, faz isso. Logueira do pobre dura pouco. E aí, Nathalie? Falta... Agora falta quantos de novo? Mais cinco. Mais seis. Mais seis, Nathalie. Só isso, né? E aí, Cristian. Obrigado pelo Rátima aí, Cristian. Obrigado pelo Rátima. Será? Será? Agora... Vinícius Guedes bravo falou complicado pra perceber não. A gente chegou no final, agora cheia. A gente já perdeu duas vezes agora em seguida. Agora acabou. Qualquer gente iria ganhar, pessoal, vai. Vamos lá, pessoal, mais uma tentativa, né? Não pode desanimar, cara. A gente não pode desanimar. A gente só tá começando. Só tá começando. É, tem que ter sorte em todos, né? Esse é o problema, né? Tiago Vieira bravo falou pensa pelo lado positivo. KKK tá no início. E aí, faz parte. Mediviu. Gostei, tô gostando do Mediviu. É um jogo bem interessante. Lembrando, pessoal, que amanhã, quem é sub do canal, escolhe o jogo, tá, pessoal? Amanhã. Beleza? Live até meia-noite, então a gente vai iniciar um pouquinho mais cedo também. Especial live dos subs do canal. Além disso, dia 30, vai participar do sorteio de duzentão aí na conta aí. Um PX. Beleza? Esse mês deu bom pra vocês, hein? Duzentão, hein? Duzentão pra fazer o churrasco. Pequena da NASA. Vinícius Guedes bravo falou, pensei que já tinha acontecido. Não, dia 30, dia 30. Nossa, não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio desse, não. Olha isso, cara. Olha, olha, olha. Olha. Olha isso. Mil pontos. Não vai pegar nele. Ficou mais difícil agora, foi? Olha, a sorte acabou. Tô achando que a sorte acabou, hein? Dá pra ter que renovar. Só quem pegou do dia 30, do dia 30, que eu falei, né? Aí sim, mesmo... Não, dia 28, na verdade. Mesmo se vencer no dia 28, ele concorre, entendeu? A partir do... Do dia 28, tá valendo. Tem que renovar. Olha, já tá adiantando já, hein? É, mas não pega, cara. Tem que colocar alguma equipe pra pegar, né? Ele não ataca duas vezes, não. Só uma vez, só. Entendê-se? Vamos lá. Turou quanto lá? É, deu bom. Friamente calculado, agora foi. Sorte! Eu arrisquei, né? Eu arrisquei, né? Tiago Driver, bravo, falou, eu falei, uai. É, Tiago falou mesmo. Tiago falou. Mas não sabia quantos que era, quantos que tirava, cara. Esqueci quantos que tirava, né? Tiago Driver, bravo, amortindo a dois caras. É, dois caras, né? Chega a dar pena dele, olha. Re caveira, meu Deus. Olha o re caveira. Coitadinho, bichinho. Hein, hein. Hein, hein, re caveira. Você é o melhor, re caveira. Você é o melhor. Você é o melhor. Toma! Não. A armadilha não pega não, se não me engano. Acho que é a armadilha, né? Deixa eu ver. É, a armadilha não pega não. Mágica pega. Mágica e equipe pega. Parece que a sorte está voltando, pessoal. Estou sentindo que a sorte está voltando, cara. Volta, sorte. Volta. Parece a raiz mulher, cara. É, esqueci que ataca duas vezes. Michel Campos, bravo, falou que isso o Betão quer atacar. A gente não faz isso, cara? Quando a gente separa. Boa, boa. Foi bom, foi bom. Foi bom. É, acho que é isso mesmo, cara. Porque ele aumenta, né? O life, né? Então, ele tem uma vantagem. Se fosse o slife... A armadilha não pega nele, não. Pegar, pega, né? Mas como ele aumenta 10k de life, então fica de boa. É, esse é o problema aí, olha. Esse foi o problema, cara. Olha isso. Olha isso. Era armadilha mesmo. Era armadilha mesmo, Ricardo. Não colocou a... A Megamoth. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele está com a vantagem agora. Vantagem! Olha aí. A gente vai chegar lá! A gente vai chegar lá! Escuta o que eu estou dizendo. Eu estou com mais que ele agora. Agora eu posso, só está a caída. Eu nem preciso mais de corrente. Megamoth. Olha aí a molezinha para ele agora. Olha a molezinha para ele. Receba! Ah! Ah! Moleque! Esse... Esse... Ah, está demais, hein? Está melhor do que o... Pessoal, eu estou assistindo falta. Sabe de qual carta? Horact. Cadê ela? Não está vindo mais. Estou assistindo falta dela, cara. Cadê ela? É agora, hein? Milton deixou 500 likes, bravo. Valeu, Milton! Obrigado, Milton! Vou colocar aqui, pessoal. Mais uma meta do amostradinho, né, cara? Essa é a doação do momento. Tiago Driver, bravo, falou tu guardando dois controles para depois que zerar. Vamos ver, né? Vamos ver, Tiago. Até meia-noite. Aguenta ele, Tiagão. Até meia-noite? Será que a patroa vai liberar? Deixa o Betão. E agora? E agora? Tem para iOS, Vinícius? Não tem. Apenas Android. E agora? E agora? Dicas para o Betão Play! Michel Campos, bravo, falou força e espelho. Ah, força e espelho não pega. Não pega nas cartas dele. Força e espelho não pega, pessoal, nas cartas deles, tá? Tiago, Vieira, bravo, falou live. É, eu vou colocar. Michel Campos, bravo, falou então a sentar e chorar. Esther deixou 500 likes, bravo. Não tinha um salto, pessoal. Estou só salvando aqui o negócio aqui. Tiago, driver, bravo, falou descarta tudo e coloca live. É, eu vou colocar live. Tiago, Vieira, bravo, falou na próxima vez, espada e depois o deus egípcio que roubado. Será? Para ver se ele vai atacar duas vezes, né? Aí já era. Colocar hero e eu queria atacar duas vezes. Ele deve colocar, cara. Ou a Mega Moth. Mas eu ia fazer assim. Melhor dano. Não tem, Emerson. Não tem, Emerson. Apenas um droide. Fiz certo. Fiz certo. Ele foi esperto, cara. Primeiro colocou a carta lá. De qualquer jeito, ele ia perder. Tiago, driver, bravo, falou, perdeu o ai. Tem qualquer jeito que ele ia perder, pessoal. Ele ataca três vezes, esse dragão. Três vezes esse dragão ataca. Sacanagem, né, cara? Não tinha como, não. A gente ficou sem... E pior que ele colocou primeiro a carta que tira dano meu e colocou a Mega Moth em seguida, né? Aí ajudou muito ele. Se ele tivesse invertido, mesmo assim a gente perdia. Porque aquela carta tira muito life. Tira metade da minha life. Se tivesse colocado a de... A de life, também ia perder. Não tinha saída. Não tinha saída. Não tinha saída, pessoal. Maldito Caiba, né, cara? Caiba é chato, velho. Tiago, Vieira Bravo falou Betão está de um ano. A gente estava sem saída. Um buraco sem saída. Nem a luz do fim do turno apareceu, cara. Assim, ó. Cadê a luz? Não veio. Dessa vez, não. Não veio. Eu lembrei de todas as cartas para fazer desafios nesse mod, tá, pessoal? Eu liberei todas as cartas para fazer desafios, tá? Lembrando que os desafios são muito difíceis. Complicadíssimo. Muito insano. Para esse mod aqui. Os caras querem que eu façam desafio de exódia, cara. Como é que eu vou fazer desafio de exódia com umas cartas insanas dessas? Como, pessoal? Eu posso fazer. Só se for contra o faraó, né? Desafio de exódia contra o faraó. Aí sim. Quem vai colocar o exódia primeiro? Aí seria top. Só pode colocar duas. E a fusão só pode colocar uma só. É limitado, cara. Os deck aqui. Não pode colocar três. Deu. Cada um, não. É diferente. O que eu vou colocar nos deuses, entendeu? No deck. Porque eu vou colocar as melhores cartas. Mesmo assim. Será complicado. Eu acho. Ixi. Vamos ver. A gente vai tentar, né? Cuxa tentar, né? Mas será legal contra o faraó. Porque ele tem exódia também. E eu tenho. Então os dois serão fantásticos. Agora é a minha vez, né? Boa. O belisco é muito apelão, né, cara? O belisco é muito apelão, cara. Tá louco. GG. É. Quando vem, dá sorte. Tem para iOS? Não tem, doutor Ricardo. Somente... Até tem, cara. Mas o problema, cara... A gente está liberando, né? Emulador para o iOS, né? O problema, cara, é que o EPSX não está disponível lá, né? Esse daí que pega todos os mods. Pega alguns. Se você baixar em outro emulador, pode pegar alguns. Não todos. Colocar logo. É, veio bom, veio bom. É, eu vou colocar. Ele aumenta 10k, pessoal, de live. Oh, de novo. GG para a gente. Ainda posso destruir, né? Deixa eu ver aqui. Essa é mó defesa, essa aqui. Ah, que pena. Thiago Vieira deixou 500 likes bravos. Boa, Thiago. 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 Olha ele aí. Olha ele aí. Filho da mãe. Guarda ele no portão. Voltamos. Voltamos. Voltamos dele. Voltamos, pessoal, nesse desafio, hein? Ester deixou 500 likes, bravo. Boa, liste. Thiago driver, bravo. Falou, segura ou cairo? Tem que segurar como? Se ele tem uma carta indescritível. Três, duas cartas, né? Guardião do portão e Dragão Master com Knight. E assim mesmo, Dragão Supremo também. São três, na verdade. Viva São João! Boa! Michel Campos, bravo, falou em mim, sim. E agora sim, deixou 500 likes. Thiago Driver, bravo, falou, rapaz. De primeira vem assim. É uma delícia, né, cara? Ah, não, cara. Ele ganhou. Ele ganhou, pessoal. Ele ganhou. Ah, não. Não é possível, cara. Cristiano Teodoro, bravo, falou 12.750. Vinícius Guedes, bravo, falou, oxe, mas porque o dele aumentou mais? Porque ele tava, o meu tava 18 mil. O meu tá... Eita! Olha o Christian! Olha o Christian! Obrigado, Christian, pelas rosas aí, meu amigo. Christian! Pessoal, aquela equipe, ela aumenta de acordo com o meu life. Então, o meu life tava 18 mil. Então, por isso que aumentou muito pra ele. Não foi boa, não. Era melhor ter vindo outra carta. Não é possível, cara. Que sacanagem, cara. Que roubo. Porque se ele tivesse colocado a Mega Morph, a gente ganhava tranquilo. Ele colocou aquela carta, cara. É. A menina Luz de Filho do Túnel tá mais ajudando a gente, hein? Poderia sim. Vai depender muito pro Red G, né? Não sei se ele colocaria essa equipe, né? Sacanagem, cara. Jogo ladrão. Valeu, Alan. Obrigado, Alan. Valeu, Alan. Amanhã... Bom noite, Adriano. Vê espada. não sei, as vezes, as vezes cara, as vezes, alguma carta não tem feita eu já, sou de caruaru? sim, 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 caruaru saudade dessa carta, cara, eu amo essa carta, mas estou com saudade dela, só vem aqui sou de arco verde, eita, caramba, um pouquinho longe, né, um pouquinho longe, né, um pouquinho longe, né, um sertão mas é legal, já foi, já passei por aí, não cheguei a entrar na cidade aqui a gente já ganha já, né Uberlândia, né, cara, o pessoal fala muito daí, né, qual a melhor coisa daí do Uberlândia aí vamos, duas horas e pouco de viagem queijo haha também, também é terra dos Uber hahaha tem muito Uber aí? essa é novidade pra mim já, já sim desafio é da NASA também, né desafio também é da NASA por isso que a gente já está aqui já vai escolher um desafio aí com vocês aí, tá pessoal, se a gente conseguir aqui exódia acho que exódia é mais difícil, né deixar pro último hahaha vamos embora Miguelito e Bravo falou hoje que até uma da manhã até meia-noite hoje até meia-noite, Miguelito até meia-noite e pra dentro prolongar um pouquinho, né, quem sabe, né Thiago Driver e Bravo falou terra dos Uber a Uber nasceu aqui tá, entendi agora tá explicado olha isso aí, velho olha isso aí olha isso aí olha isso aí ainda bem que tem um dragão aqui, né, cara senão ia dar mal pra gente aí michaelcampos Bravo falou arroba Thiago 53 Drive tá chegando, a gente tá chegando lá, calma a gente tá chegando lá a gente tá chegando lá Miguelito e Bravo falou quase 100k quase 100k hoje tá demais hoje, Miguelito é o guardião pessoal, Horacti help, Horacti, Horacti por favor, venha contra o Kaiba de primeira por favor uma vez só, cara eu só tô pedindo uma vez uma vez Horacti Viva São João, né, Cleano Júnior ontem teve um show de Alok aqui e João Gomes também é bem legal o meu encerramento foi nesses dois shows principalmente o de Alok, né que eu gosto de música eletrônica também foi top então por isso que ontem não teve live, tá, pessoal Thiago Driver Bravo falou se vira espada já tá bomba até mas Horacti é melhor ainda, né, cara que a gente já ganha automático a gente vai simbora Miguelito e Bravo falou tinha fogueira não, não, não a fogueira foi dia 23 mas tinha também tinha também, né tem também olha isso olha isso aí, Lico a única chance é aqui, né coloca a Megamoth pode colocar a Megamoth Michel Campos Bravo falou pior não em você aí Tiago Driver Bravo falou senta e chora é, o problema é depois, né o problema é nem agora o problema é nem agora, cara ai, que sacanagem ai, que sacanagem, cara ele vai colocar outro dragão aqui, cara ai, já era que raiva, né, cara Miguel deixou 500 likes, bravo é, calma eu tô vendo aqui o que eu vou fazer bem macia e coloca de qualquer jeito a armadilha lá é, vou aumentar quando eu tô com menos life que ele aumenta o life quando eu tô igual ou menor ai sim ela aumenta os pontos de de... de ataque, meu amor acho ela tem efeito aqui vamos ver não veio nada, cara não veio nada 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 nem um life até a Megamoth ela tem que tirar não, Megamoth não não sei não sei vou tirar a Megamoth ou não coloca o dragão e ele ganha, cara ah, já era ah, 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 ah iiiiiiii ele não colocou Megamoth mas é o guardião teve só metade do meu life por isso que não ganhou não tem ganhado temos uma chance uma luz do fim do túnel uma luz do fim do túnel um uma luz do fim do túnel um aluja o fim do túnel um aluja o fim do túnel Calma, né? Calma, né, Betão? Calma, tá muito emocionado, né? Calma, pessoal. Vou voltar aqui. Parou, emulador. Não acredito. Parou, pessoal, emulador. Michel Campos Bravo falou pelo amor de Deus, Betão. Parou, emulador. Olha isso, cara. Calma, pessoal, calma. Está rodando, está rodando, mas acho que vai parar, cara. Na hora que ele começa a rodar assim, ele para. Não sei se ele responde novamente, né? Que sacanagem, o que é isso, cara? Não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio desse. Não é possível. O cara não aceita derrota, cara. O cara não aceita derrota. Até o emulador para, quando a gente vence ele. Não é brincadeira um negócio desse. Está rodando aqui, pessoal, mas não está respondendo, né? É, mas... Por aqui, por favor, volte. Não. Está rodando só. Sacanagem, né? Não. 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 Não vai voltar mais. Eu tenho certeza. Ah, pessoal, já era. No poder do CAIBA, esse é o efeito, né? Efeito da NASA. Michel Campos, brabo, falou, você chutou o fio Betão. Foi legal, não parou mesmo, cara. O emulador parou mesmo. Nem está respondendo. Nem fecha, cara. Falou, azedou a marmita KKK. Nem está nem respondendo, cara. Acredita. Ah, não, cara. Deixa eu ver se consigo, pelo menos. Tiago Driver, brabo, falou realidade virtual. É. Opa! Voltou, hein? Voltou, hein? Uma luz do fim do túnel. Volta! Cão arrependido. Volta, cão arrependido. Por suas orelhas tão grandes. O seu poder é finito. Aleluia, aleluia, aleluia. Não sei como é que voltou, mas voltou. Não importa que eu voltar. É isso aí. Deu certo. Voltamos, voltamos. Voltamos, pessoal. O importante agora é vencer. Vamos vencer. Eu acredito. Porque a carta acabou com o jogo. É, Horact. Ela é auto-win. Ela é auto-win. Tiago Driver, brabo, falou dois controles guardados. Acho que é agora, hein? Depois dessa, a gente vence, cara. Depois dessa, depois que aconteceu isso, acho que agora é a hora, hein? Vamos embora. Vamos embora. Olha isso aí, cara. Amadilha, né, cara? Tiago Driver, brabo, falou 30 minutos. Tudo bem, tudo bem. Ele coloca embaixo. Ele coloca embaixo. Falei? Boa. Só embaixo. Só embaixo. Link no perfil. Link no perfil, tá? Para pegar esse mod. O grande problema, cara, o grande problema é que ele tem cartas que podem destruir a minha carta, tá, pessoal? O grande problema é isso aí. Ele tem aquela carta que destrói os efeitos. Pode ser ela. Pode ser ela, tem que atacar, senão eu perco, né? É, não foi ela, né? Ainda bem. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. 23k e tem 14. Ah, já aponta, hein? Meu filho, eu também tenho espada, tá? Mas eu vou ganhar uma rodada aqui. Essa daqui destrói qualquer carta dele. Michel Campos, brabo, falou 23k de LP. É, 23k. Dá para segurar ele duas rodadas, então as espadas depois, né? Tem calma, né? Tem que analisar bem. É, aumentou mais 10.000 para ele. 24k. 24k o quê, cara? Olha isso. 30k. 30k. Arnaldo. 30k de life? É brincadeira um negócio desse, cara? Faz a brincadeira comigo. Filho da mãe, né, cara? Vai. Essa daqui, né? Vamos ver. Você pega nele também, né? É, pegou, pegou. Pegou. Agora deu bom para mim, né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tem uma defesa ainda, né? Calma aí, calabreso. Tem defesa. Duas defesas ainda, calma. Não, 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 não preciso life agora, não. Tá de boa. Agora sim eu posso atacar ele. GG para a gente. Eu acho que é GG, né? Vamos ver, né? 30k, né? Também, né, cara? Meu Deus do céu, cara, não acaba não, né? Ainda tem, ainda tem mais um round ainda. Tá ganhando negativo ataque aqui ainda, né? Calma. É, eu vou tirar. Boa. Calma, calma, pessoal. A gente está bem, a gente está bem, cara. A gente está muito bem ainda. A gente está muito bem ainda. Olha aí, mais uma espada veio. Já era para ele. É, não é agora não. Da próxima. Da próxima eu coloco. Tiago Driver Bravo falou treco. Eu ia fazer uma jogada aqui, né, pessoal? Eu ia fazer, eu ia colocar a Mega Moth, em seguida a Mega Moth e está aqui para o último, né? Ia dar certo, né? Mas, como veio essa carta, não tenho culpa. Arnaldo falou. Se está no jogo, pode usar. Acabou-se. Entendeu? Eu ia fazer sabe o que, pessoal? As duas Mega Moth e atacar, acabou-se, né? Mas bonito, né, cara? Vamos fazer, né? Mais bonitinho, né? Mais gostoso. Quem será, óbvio? Quem será? Michel Campos Bravo falou vai travar KKK. Vai lá, vai lá. Tiago Driver Bravo falou faz assim. Hahaha. Para humilhar, né? Para humilhar. O belisco, atormentador. Falta um. E agora, pessoal. Chegou-se. Chegou-se. 30k nem parecia. 30k nem parecia. Caraca, velho. Chegou muito bem. Será que agora? Michel Campos Bravo falou é tudo ou tudo. Tudo ou tudo. Será? Haha. Mergue Cesar Bravo falou o chapéu da NASA. Ai, meu Deus do céu. Só tem essa carta aqui. Para se defender. É, só tem essa aqui mesmo. Tiago Driver Bravo falou o mesmo. Ah, não, cara. Nunca vi nada contra esse cara. Olha isso, cara. Ele coloca um castelo, cara. Ele coloca um castelo, pessoal. Olha, ele coloca um castelo, cara. Aí, Eric, boa noite. Não é possível, cara. Não vem nada, cara. Tiago Driver Bravo falou sacanagem. Um castelo. Mergue Cesar Bravo falou K.L. É, a gente coloca uma armadilha e ele coloca aquela carta suprema. Tiago Driver Bravo falou nadamos em um mu na praia. Não é possível, cara. De novo. Morremos nesse de novo. Até travou agora. Jesus Cristo. Não é possível, cara. Não é possível. Toda vez ele morre na praia. No último minuto. O chapéu estava mandando zica. Será que o chapéu deu sorte na última vez? Vi a Horáquia, encontrou o Caiba. Pode mostrar o efeito nessas duas cartas? Todas as cartas de... Dos deuses egípcios. Têm efeitos. Uma são diferentes da outra. A única auto-in é a Horáquia, que é a fusão dos... Três... Deuses egípcios. Por isso que eu coloquei ela. Gosto do live porque eu dou um... Coloco pra assistir. Ah, entendi, Eric. Esse Eric é uma onda, né? Obrigado, Gui Oliveira. Por que não vem assim, né, cara? Contra ele, né? Por que não vem assim, cara? É só vencer. Pode mostrar o efeito, o efeito do dragão de Slyfe é esse aí. Atacado no primeiro turno e não pega armadilha nele. Entendeu? Atacado no primeiro turno, os traps servem como equipe. 600 pontos. Não destrói... Em batalha, tá bem? Tipo, o monstro dele ataca, não destrói a minha carta. Não, contra esses dois aqui, cara, vem direto. Agora, contra... O Kaiba, contra o último agora, né? Parece que é mito, né? Mitou os dois agora. Os dois agora combinaram. Ué, se tu perder, eu tenho eu aqui, no final, vis-se. Olha aí, olha aí, olha aí. De novo, cara. De novo, cara. E aí, Juninho? Cheguei, vai ganhar. Será? Será? Será que é agora? Pessoal, 88k de like, pessoal. Deixa o like aí. Pessoal, que é novo aí, se inscreve no canal. Cadê o pessoal novo aí, pessoal? Vocês que é novo aí? Lembrando que esse mod está disponível no drive do Betão Play. Link do perfil. Entra no grupo lá, tá? Boa noite, Felipe Holanda. Boa noite, meu amigo Betão, rei das capas. Olha ele aí, Felipe Holanda. Viu bom, viu bom, viu bom, pessoal. O Miguel deixou 500 likes, bravo. Valeu, Miguel. Felipe Holanda, obrigado, meu amigo Felipe, pelo Hatchme. Ele errou, ele errou. Ele errou, pessoal, ele errou. Errou, mas mesmo assim, né? Aumenta muito, né? Olha isso aí, cara. É por causa do meu life. Que loucura, né, cara? Olha isso aí, cara. Ah, não pode ser destruída. Deu uma luz no fim do túnel. Não pode ser destruída em campo, né? Uma luz no fim do túnel. Não poderia ser melhor. Ei! Prácte! Anderberg! Obrigadíssimo aí pelo brabo. Será que é agora? Será que é agora? Betão, suas cartas lavadas. Tiago Driver, bravo, falou e agora? E agora, pessoal, é ele, né? Esperar a sorte agora. Espada da luz reveladora! Boa! Já chegou chegando, hein? O Milton Toledo deixou 500 likes bravos. Olha o Milton. Viu bom, viu bom. Começo promissor. Começo bem promissor. O Milton Toledo deixou 500 likes bravos. É um exódio de uma carta só. Quase isso, né? Quase isso. É, pior que eu não vejo, né? Tiago Driver, bravo, falou live. É, eu coloquei live agora. Miguelito Bravo, falou danos de chaves, kkk. É, mesmo assim, ele tá com uma vantagem ainda, cara. Ah, Corakiti! Ela, ela tá chegando na hora certa, no momento certo. Tiago Driver, bravo, falou, já era. Abaixou, né? Mas o final, quem dá vitória é eu. Ah, cara. Ah, 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 ah. Love Jogos. Obrigadíssimo aí pelo Hachmin. Passamos. É só não combinar agora, né? Não combina, por favor. Não. É lá, Horakiti. Horakiti é o auto-in, tá, pessoal? A carta auto-in. Vamos embora. Você tá com guardião também? Não. É apenas deus egípcio. Assim, pessoal, pra fazer, pra fazer essa carta, pessoal, é pior do que ver Zórdia, né, pessoal? Tem que ter os três deuses egípcios em campo e ativar o ritual, entendeu? É porque a gente já tem ela feita aqui, mas se não tivesse ela, era pra fazer isso, entendeu? Então seria mais difícil do que a Zórdia. Eu vou dar um golo aqui. É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Aparece no filme, Jodinho. Acho que é o filme, né? Acho que no anime não aparece, não. Será? Não sei. A gente vai ver. Obrigado, Caveira, Doki. Espada! Opa! Na hora certa, cara. Isso foi incrível agora, hein? Boa noite, Caveira. Uma luz de um filho túnel. Boa. Outra espada ali, né? Tudo bem. Obrigado. Olha ele aí, ó. Mikael, obrigadíssimo. Ele é Comunidade Fest. Obrigado pela doação. Isso eu coloco embaixo, cara. Meu Deus do céu, cara. Não vai vir mais carta, não, né? Acabou essas cartas. Sumiram, foi? Beleza. Três espadas. Ah, agora deu bom, hein? Agora deu bom. Não tem como perder, não, tá? É impossível perder um negócio desse. Mas... Mas... Olha aí, ó. Uma molezinha aqui, né? Tem que respeitar isso aí, também, né? Não é sério um negócio desse. Vai acabar as cartas, ele não vai vir nada. Beleza. Oxi. Mas olha só como foi bom agora. Ele usou a carta que eu precisava. A pena chegou. Ah, veio a Horact. Não veio a Horact, né? Mas veio a Quase. Quase ela. Vamos lá para o último, pessoal. Nossa, nesse daqui veio... Pessoal, cara. A gente gastou a sua todo dia nesse aqui, cara. Não é possível. Ah, nesse outro aqui não vem nada, cara. Que burro. Dá zero para ele. Valeu, Nathalie. Nathalie Gomes. Será que agora... Vai ter exódio, Betão? Vai ter sim, mas não agora. Exódio é mais difícil. Então, depois. Depois. A gente vai ter que estudar mais um pouco. Coloca o GG aí. Que a gente conseguiu. Slifer. Mais Mega Moff. Mais Vitória. Coloca o GG. 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 GG. Bye, bye. Bye, bye. Nightfire. Bye, bye. Tchau. A sorte dele acabou. Acabou. Viva o Zé Joel. 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 Tiago Graves é bravo, a promessa é dívida. Até travou, cara. Até travou, cara. Até travou. 100K, 100K. Vamos bater o 100K? Apareceu outra animação aí. 100K é outra animação. Obrigado, Tiago, Christian. Obrigadíssimo aí a vocês aí, tá? Incrível. Travou, cara. Até travou, cara. Calma, calma, pessoal. Vai aparecer, tá? Calma, calma, né? Olha aí, ó. Travou, cara. 100K de like. Obrigado. E em cima aí, pessoal, qual o próximo desafio? Eita, calma, calma. Acho que deu uma travada aqui, cara. Obrigado, Christian. Olha aí, mandou mais um, mais um, mais um chapéu com bigode. Aparece ele, Betão, play animado, hein? Agora é com vocês, pessoal. Qual será o próximo desafio do canal aí? Deixa aí nos comentários aí, pessoal. Um desafio legal, hein? Menos exóide. Não é agora exóide. Exóide depois. Exóide depois. Desafio legal aí pra gente, hein? Cristiano Teodoro Bravo falou desafio soldando direto sem ataque. Soldando direto sem ataque? Não é fácil esse desafio. Só colocar os deuses egípcios. Não. Colocar a casa sem efeito, né? O Bravo falou qual é o Viva São João. Zubins. Não, o Viva São João é o controle mesmo. Só com... Só... Só dano de efeito. Ah, cara, tá bugado, cara. Bugou, pessoal. Bugou, cara. Deixa eu desbugar aqui. Já... Já coloquei duas vezes. Aí. Eita, insetos. Vamos ver aqui, pessoal, o que a gente vai fazer, tá? Desafio dano direto. Seria bom, né? Dano direto. Só defesa, então. Quase só defesa, né? E aí, Betão Chiquito? Betão, tá parecendo aquele cantor Beto Barbosa. Tá mesmo, né, cara? Tá mesmo. Tá mesmo. Foi... É... Na verdade, ele foi... Eu fui clonado, cara. Entendeu? Ele é um clone. Eu sou verdadeiro. Vamos lá, pessoal. Let's go. Deixa o like aí, pessoal. Desafio de dragões. Uma boa opção, mas... Eu acho que tem um desafio mais legais aí, cara. Eu acho que... Desafio só de dano, pessoal. Dano direto? Pode ser? Dano direto? Mas é difícil ficar dano direto, né? Não tem... Não posso usar qualquer carta, também, né? Já que é dano direto, eu posso usar qualquer carta. Não é isso? Difícil, cara. Complicado, né? Só insetos. É, posso usar também. Eu sei, mas o problema é se defender, né? A gente tem que se defender. Vamos lá. Vamos fazer. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu tenho que tirar Horact, né? Que é auto-win. Judeus, eu posso deixar. Agora tem que tirar algumas coisas aqui. Muitas coisas, na verdade, né? Existe um Teodoro bravo. Falou defender. Pode ir, não é? Só não pode atacar. É. Mas pra isso, tem que tirar algumas coisas aqui, cara. Muitas coisas. Muitas coisas.